Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, universo, gratidão, meus mentores de luz. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Meus amores, já agradecendo de imediato, pedindo que vocês compre... Estamos chegando a 500, 500, gente. Já vou, já, começar a selecionar os nomes para o sorteio aí, de quem deixou comentário. Então, vamos lá, vamos participar, tá? Vamos aí compartilhar para que chegue os 500 imediatamente, porque a gente vai rumo aos mil, e aí eu vou sortear, sabe quantas consultas gratuitas? Seis. Você não pode ficar fora dessa. Meus amores, olha só, aproveite aí, marque sua consulta personalizada, gente. Vai, vai, o preço está muito bacana, você não pode perder. Gente, hoje eu vou ensinar um ritual. Esse ritual é para as almas. As almas, elas são poderosas. Se você não tiver certeza do que você está fazendo, então não faça. Se você não tem fé o suficiente, energia suficiente, não faça, tá? É um ritual bem perigoso, tá? Para realmente deixar a pessoa desesperada atrás de você, sem sossego nenhum. Você vai precisar de uma vela, uma vela branca para o teu anjo da guarda. Você vai acender o primeiro teu anjo da guarda, vai colocar no alto, vai rezar um creme deus pai, um credo e um pai nosso, oferecendo ao teu protetor, ao teu anjo da guarda, pedindo a Deus, pedindo ao teu anjo da guarda a proteção. Feito isso, ok, você já pode partir para o ritual. Vai precisar de uma vela amarela. Pode ser vela de estronela? Não. Pode ser vela branca? Pode. Mas o bom seria se fosse amarela. Mas se você não tem amarela, tudo bem. O que você vai fazer? Você vai escrever o nome da pessoa sete vezes na vela. Azule, mas não vai caber sete vezes aqui na vela. Não vai caber? Coloca depois um em cima do outro, o nome em cima do outro. Tem que dar sete. Perfeito? Ok. O que você vai fazer? Você escreveu? Você vai pegar e você vai virar, tirar essa base aqui e vai fazer um pavio aqui. Ok? Fez o pavio? A vela vai ficar assim. Você vai pegar mel. Um pouquinho, mas é pouco mel, tá? Só para untar a mão. E você vai mentalizar a pessoa amada. Você vai mentalizar a pessoa amada vindo desesperado. Essa simpatia para as almas. Não peça ainda as almas, tá? Deixa para você pedir as almas quando você for acender a vela. Vai mentalizando essa pessoa desesperada. Olha só. Pó do desespero. Isso é bem barato. Você compra nas casas de artigos religiosos. Você vai pegar. Esse mel é realmente só para poder... O pó do desespero. Aí também tem o adoçamento, né? Se fixar na vela. Você pegou o pó e vai aqui. A vela está de cabeça para baixo. Não observaram, né? Você virou totalmente o ojo da guarda dessa pessoa. Totalmente as proteções dessa pessoa. Você vai para fora de casa. Você vai acender essa vela aqui em tensão das almas. As treze almas santas e benditas que morreram de fome. Que morreram de sede. Que morreram enforcadas. Que foram assassinadas. As treze almas santas e benditas. E desesperadas. Treze almas santas e desesperadas. Ok? Você vai lá fora no seu quintal. No canto lá. E você vai acender essa vela. Você vai oferecer a elas. Pedindo para que traga essa pessoa desesperada. Que essa pessoa só tenha tristeza. Não tenha alegria nenhuma. Enquanto não vier te procurar. E quando essa pessoa vier te procurar. Prometa as almas. Acender uma vela no cruzeiro. Ou treze velas. Mas, Uri. Eu não tenho um cruzeiro na minha cidade. Eu não tenho como ir no cruzeiro. Então, você vai fazer lá no cantinho do seu quintal. Um gásinho mais afastado da sua casa. Tá? Mas, que seja fora, gente. Outra coisa. Após o desespero. É muito perigoso. Saiba o que você está fazendo. Faça com cautela. Faça. Não seja inconsequente. Porque isso aqui. Se você não fizer o que eu estou te fazendo. Quem vai ficar desesperado é você. Então, faça isso aqui. E esquece, gente. Deixa a ansiedade de lado. Pelo amor de Deus. O pessoal faz a simpatia. Hoje, amanhã já quer resultado. É igual aqueles sacerdotes que prometem trazer o amor em sete horas, sete dias, cinco dias, três dias. É mentira. É mentira, gente. O pessoal tem que trabalhar com veracidade. Eu aqui não vou falar pra você. Vou trazer o seu amor em três dias. É mentira, gente. Porque eu trabalho com energia. Ele vem, ele vem. Ela volta, ela volta. As coisas funcionam. Sua vida material vai melhorar? Poxa, vai melhorar. Mas, vamos trabalhar. A gente tem que ser consciente que trabalhamos com energia. Porque a fé é a energia que a gente deposita. Isso aqui tem... Se nós colocarmos aqui, focarmos a nossa energia, que é a nossa fé, isso aqui destrói uma vida. Então, vamos ser consequentes. Para com esse negócio. Fez a simpatia hoje, amanhã já quer resultado. Você pode ter resultado. Com essa que eu dei, você pode até ter resultado em cinco dias, em três dias, em dois dias, ou no mesmo dia. Mas isso aqui é o quê? Energia. Você precisa ser consciente da energia que você coloca. Então, pare de falar. Ah, eu fiz, mas não deu certo. Tenta outra. Tenta com uma energia diferente. Mas tente. Meus amores, beijos de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá? Que os mentores de luz sejam com vocês. Meus anjos de luz sejam com vocês. Namastê.